Música Cômodos, ágeis e de vista panorâmica. Os tuc-tuques chegaram ao Porto há três anos e vieram para ficar. Não só a vista por si própria, mas também uma vista dentro da cidade, em que vamos às ruas mais tradicionais, às ruas mais estritinhas do Porto, para mostrar aquilo que de mais tradicional a cidade tem e também os principais highlights da cidade. A Tuc-Tour é uma empresa familiar. Nasceu depois de uma viagem de catamarã, à volta do mundo, da Dulce e do Thierry. Descoberto o tuc-tuc como possível veículo para um novo negócio, foi no Porto que decidiram assentar raízes. Mas elétrico, silencioso e amigo do ambiente, este é o meio do transporte perfeito para uma visita guiada. E não há ruas ou ruelas por onde este tuc-tuc não consiga passar. A vantagem dos tuc-tucs elétricos é que nós conseguimos ir com o cliente, descontraídos numa conversa normal, sem termos de estar aos berros, no meio da rua. Acaba por ser uma viagem mais agradável. Aliás, nós costumamos dizer que não são totalmente elétricos, porque precisam de nós para conduzir. Portanto, nós não somos elétricos, portanto, são 95% elétricos. Os outros 5% somos nós, os condutores. Os turistas essencialmente procuram uma forma diferente de ver a cidade. Não sei se quando entram estão à espera de ser tão diferente, porque lá está, o veículo é diferente, mas mesmo o percurso também é. Porque, ao contrário dos autocarros que há em todo o lado, nós vamos não pelas ruinhas, espiritinhas da cidade, vamos a sítios onde as pessoas, se viessem ao Porto e não andassem tuc-tuc, que nunca encontrariam nesse sítio. Eu acho que no fim, toda a gente sai com uma agradável surpresa. Com a crescente popularidade do Porto como destino turístico, a procura não tem parado de aumentar. Hoje, são 8 os veículos que constam da frota da empresa e, por vezes, não há mãos a medir. No verão passado tivemos mesmo uma grande afluência de turismo, não havia mãos a medir e ainda bem que aumentámos a frota para conseguir dar resposta a tanto turista e a tanta gente. Passamos pela Livraria Lelo, pela Sé e pelo Mosteiro da Serra do Pilar, de onde saímos. Mas também temos percursos que fazem a marginal esquerda do Rio Douro, ou seja, fazem a marginal de Gaia até às praias e a marginal direita até Matozinhos, passando pela Força do Douro. Com uma paragem na zona dos clérigos e outra no Cais de Gaia, as viagens estão permanentemente a acontecer. A empresa tem rotas para todos os gostos e tarifários para todas as carteiras. Começam nos 15 euros e podem chegar aos 95 euros para opções exclusivas e personalizadas. Então estamos a criar parcerias, de forma a ser possível, fazer workshops culinárias, de surf, de spa, para de tuc-tuc conhecerem o lado típico da cidade. Os pratos típicos e cozinhá-los são só comelos. O surf, que é uma coisa que está agora na cidade de Matozinhos, com bastante fluência, tentando-nos providenciar uma experiência única. Como é lógico, temos outros percursos que são um pouco mais caros, mas são percursos não de venda direta ao cliente, mas de pré-reserva. Agora já sabe, da próxima vez que visitar o Porto, não se confunda, pois não está na Índia nem na Tailândia. Aventure-se, suba a bordo e descubra as duas margens do Douro, como nunca as duas. How could they know?